Vai, filho, come. Não quero. Mas, meu filho, você sempre gostou de abobrinha. Não gosto mais. Isso aí tem um apetite esquisito. Um dia gosta, outro dia não gosta mais. Por que você tá fazendo isso com sua mãe? Tá falando comigo? E tem outro filho da mãe aqui? Tem. Você. Olha... Ah, não torra, tá bom? Ô, mal educado, tudo que a tua mãe quer é ficar com você, cuidar de você. E depois de três meses morando junto com a gente, você ainda não entrou na linha. Vai, come essa comida. Você acha boa a sua comida? Acho. Então come. O que é isso? Mas o que é isso, Felipe? Ai, mãe, olha que eu não falhaço. Ai, ó. Mas não tá engraçado? Tá olhando ozado. Meu filho, eu não gostei disso. Você não devia ter feito isso, garoto. Eu tô perdendo a minha paciência. Você não fala nada, Mariana. Mas eu acabei de dizer pra ele que eu não gostei. Ah, eu fico nesse estado e você diz que eu não gostei. Ai, Felipe, o Leandro sempre te trata bem. Como é que você faz uma coisa dessas com ele? Olha, não foi a primeira e nem foi a segunda. Eu tô perdendo a minha paciência, seu moleque. Não chama ele de moleque, Leandro. Olha, sabe o que ele fez ontem? Ele jogou as minhas cuecas no lixo. Mas esse lance das cuecas foi bem feito, viu? Ele jogou fora na coleção de insetos. O que eu fiz com o meu pai? Aqueles bichos estavam todos podres. Olha, se eu pego os teus cuecas de novo, sabe onde eu vou jogar? Na privada. Chega, Felipe. Chega. Chega. Vai já pro seu quarto. Só me dá a minha frente, anda. E eu não quero ouvir um ai. Um ai. Meu Deus, como esse menino tá difícil. PEDEI99 a dia. Tem. Couda. Hum. Tchau. Pronto. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah! Oh meu Deus, você nasceu. Oh, Bicineia. Nasceu, Bicineia. Nasceu, Bicineia, seu bezerrinho. E é macho, viu? Quem sabe vai virar um touro bonito, aquele que ganha um monte de medalha. E a Bicineia, será que ela vai ficar bem? Vai, vai ficar bem sim. Acho que ela só precisa agora ficar perto da cria dela, descansar. Como qualquer mãe no mundo, né? Eu te amo, papai. Papai? Nosso filho não é a sua cara, meu amor. Ai meu Deus. Foi sonho, foi sonho. Ai, minha santa e seu dia. Que graças a Deus, foi sonho, minha santa e seu dia. Que diacho de sonho. Eu sonhei. Que diacho de sonho sonhei, gente do céu. Oh, minha santinha. Vai queimar esse peão burro, seu peão burro. Quem me manda comer aquele bifão todo dia vindo direto pra cama, hein? Para quem quer queimado de sonho, meu amor? Pai, peraí. Hum, peraí. Porraí. Pai, peraí. Ah, peraí. Pai, peraí. Pai, peraí. Ô, cancinho, alas. Mas quem deixou eles ser esse copo a sujo aqui? Fimera essa desordinha. Parou, agora parou. O que que é isso? Não, parou. Eu devo estar sonhando, né? Inclusive, acorda, perro... Ah, ai, ai. Não é sonho, não, gente. Ai, doeu. Doeu muito. Ô, meu... Ô, meu Deus do céu, mas... É sonho, não, gente. É sonho, não, é... É um nenê. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ai, tem um bilhete aqui, meu nenê. Tem um bilhete aqui. Ai, minha santa Juninha. O que será que está escrito aqui, hein? Nélio, deixa eu ver. Nélio, tá. Nélio. Nélio, tá. Nélio, essa é a nossa filha Mabel, fruto do nosso amor? Infelizmente, estou sem condições de criá-la e espero que você assuma a sua responsabilidade como pai. Não tem assinatura, não. Mas, e está dizendo o que que é? que está deixando para eu cuidar da criança, é isso? Uai, aqui diz que é sua filha. Filha? Ai, dois merda. Vai, por favor, para mim. Segura aqui, probes. É que... que eu vou desmaiar. Nélio! Meu Deus. Ai, dois merda. Ai! Ai, dois merda. É isso такая держada. Obrigado.